E aprendeu na vida, ou que conselho você daria para as mulheres? Para as mulheres? As mulheres que procuram, querem fazer uma bariátrica, a mulher que tá se sentindo bem com o seu corpo. Não, em relação à bariátrica, ela tem que estar consciente do que ela quer, porque o processo é dolorido, o pós. Ela tem que preparar mentalmente, fazer psicólogo, fazer passagem antes, uns tratamentos, seguir uma sequência. Ah, sei. Todo aquele processo antes. Um grupo de apoio. Ah, sim. Aí, quando a pessoa achar que ela está preparada, sim. Mas, assim, eu procurei pela forma da minha saúde, mas se você não está bem consigo e quer recorrer à bariátrica, eu aconselho que sim. Que faça. Tem o período ruim e tudo mais, mas se você tá firme naquilo, no seu propósito, você consegue. Certo. Você passa por tudo. E as mulheres, que eu gostaria de ressaltar aqui sobre a idade, que todos falam, a idade é um número. Pra mim, hoje eu vejo. É um número apenas. Porque pra mim, a minha pessoa, eu não tenho, assim, eu sei que eu tenho no registro, mas na minha cabeça, não. Ah, certo. Pra mim, eu tenho menos, eu me sinto bem, mas eu aceito perfeitamente a minha idade. Amo a idade que eu tenho. Eu amo. E as mulheres, é assim, eu quero que elas vejam, através da minha pessoa, que a gente não deve ficar escondida dentro de uma fábrica, né? Por exemplo, eu sou mãe solteira, eu mesma corro atrás dos meus ideais, não fico parada no tempo, não fico me encostando em ninguém. Eu acho que a mulher tem que ir à luta. Certo. Não ficar se preocupando com o que a sociedade vai pensar a respeito dela. Ela tem que ter a firmeza dela, falar, eu sou isso, pronto, acabou. Falam de você, por você ser solteira, se manter, acho que tem alguém por trás, deixe que pense. Só que ninguém sabe o ralo que eu... Que passa, né? Que eu passo. E também eu não sou de ficar falando, me gabando. Se falar que eu tenho alguém, deixe que fale, eu não ligo. Não tô nem aí. Mas as mulheres têm que sair dessa vida, de ficar só encaixar preso, ficar achando que o esposo, ou o namorado vai falar isso, fazer aquilo, não sei o quê. Porque eu, por exemplo, eu comecei fazendo ensaio. Por quê? Porque eu me via num ensaio muito bonita. Então eu faço ensaio, eu não faço pra ficar me exibindo. Eu faço pra mim. Pra você. Às vezes eu posto na minha rede, coloco uma ou outra. Mas é... Eu acho que a mulher tem que se gostar mais, se mostrar mais, sem medo. Ah, pra si. Pra si, não para os outros. E outra, se vier igual, se vier alguém de gracinha, alguma coisa, já corta. Claro. Que só dá permissão quem quer, né? Isso é verdade. Quem dá permissão vai receber. Então, assim, é o limite. Tem que saber o limite. Isso é verdade.